Música Franciscanos, na Jornada Mundial da Juventude Cristo nos convida, venham meus amigos Frei Gustavo Medela Paz e bem amigo ouvinte que nos acompanha pelo rádio Paz e bem amigo internauta e a você que nos assiste pela Web TV Franciscanos Girando a informação, vamos a São Paulo Ao serviço franciscano de solidariedade Onde jovens vindos de Guadalupe, uma ilha do Caribe Passaram a semana missionária A reportagem é de Fabiano Viana Paz e bem Fabiano Paz e bem Frei Gustavo, eu converso aqui com os jovens Que vieram da ilha de Guadalupe no Caribe E que estão aqui na região do Pari, na paróquia Santo Antônio do Pari E a gente conta aqui com a ajuda do Frei Nilo Que vai ajudar a traduzir, porque os jovens falam em francês A pergunta para os jovens é qual a expectativa que eles têm Com relação à Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro E essa experiência que eles já estão fazendo aqui em São Paulo A pergunta que eles fazem é que vocês esperam da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro Bem, da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro Eu espero ver milhões de jovens na fé chrítima E um grande rassemblement mundial com o Papa E aprofundar minha fé um pouco mais Eles dizem que eles querem encontrar os milhões de jovens Reunidos na mesma fé E com isso aprofundar a sua fé com esta jornada Ela diz que está muito contente de estar aqui Agradece o acolhimento que foi muito especial E ela quer partilhar com os jovens Vindo todo mundo a fé que ela traz da sua igreja local E após essa jornada O que cada um de vocês esperam levar para a Ilha do Guadalupe? Como riqueza, como aprendizado, como experiência De fé e de juventude também Depois da Jornada Mundial da Jeunesse O que você gostaria de aportar à Guadalupe de esta experiência? Bem, de esta experiência Eu gostaria de aportar à minha Ilha do Natal Témoignages visando os jovens em particular Surtout no meu quarto O que é um quarto que é um pouco difícil Com a influência e tudo isso Então eu espero que esse témoignage Vai repousar esses jovens Ele diz que ele quer levar Justamente a experiência de fé Que estes jovens vão trazer de todo mundo Para que lá no país dele Possa aprofundar a fé e o seguimento de Jesus Cristo Estes foram Fabiano Viana e Freinilo Agostini Na tradução Eles conversaram com jovens da Ilha de Guadalupe No Caribe Que estiveram em São Paulo Para a Semana Missionária Sou marcado Desde sempre Com sinal E aqui no Rio de Janeiro Muitos peregrinos já chegaram A Organização da Jornada Mundial da Juventude Já instalou 40 confessionários Aqui no Largo da Carioca Junto ao Convento Santo Antônio E ao Espaço Franciscano E o Papa Francisco chega ao Rio de Janeiro Nesta segunda-feira Às quatro da tarde Antes de se encontrar com as autoridades O Papa fez questão de ver o povo E os peregrinos da jornada Que já estão na Cidade Maravilhosa Ele vai percorrer de Papa Móvel Algumas ruas do centro da cidade Passando pela Avenida Rio Branco E pela Avenida República do Chile Bem ao lado do Espaço Franciscano A expectativa é grande E já podemos até ouvir a buzina do Papa Móvel Para o Boletim Informativo Da presença Franciscana Na Jornada Mundial da Juventude Frei Gustavo Medela